Amanhã, depois da sessão da tarde, com a morte do marido, Rebeca decide assumir o comando das empresas da família. Mas isso não vai ser nada fácil. Ela não pode ser tão burra. É por mim, Magali, que em uma semana ela desiste da ideia de brincar em canto. E logo depois, as emoções do último capítulo de Laços de Família, a recuperação de Camila. Hoje, depois de tanto tempo de clausura, você vai colocar máscara, vai dar seu primeiro passo para a liberdade. E um final feliz para a Helena. Um final feliz em novela, você sabe, tem que ter um casamento. Eu aceito. Um grande sucesso seguido do outro em Vale a Pena Ver de Novo.